Luz Azul Chama Azul Do amado São Miguel Príncipe dos Céus Chama Azul Luz Azul Das falanges lá do céu Salve São Miguel É o Senhor dos reinos da luz O comandante da guarnição Com seus exércitos angelicais Disse Pai escuridão Nos vãos momentos qualquer situação Que não sabemos nem o que pedir Com sua espada Ele traz um clarão Mostra o caminho a seguir Luz Azul Chama Azul Do amado São Miguel Príncipe dos Céus Chama Azul Luz Azul Das falanges lá do céu Salve São Miguel Quem é com Deus Sempre a nos curar Traz a verdade A libertação Profunda luz Esperança e paz Firmes ao coração Firmeza ao coração Exato peso Justiça e amor Tranquilidade No azul dessa luz Abre os caminhos Abre os caminhos Transmutando a dor E ao céu de Deus Nos conduz Luz Azul Luz Azul Chama Azul Do amado São Miguel Príncipe dos Céus Luz Azul Luz Azul Luz Azul Luz Azul Luz Azul É o mundo que você quer filmar Eu sou seu amor Que me protege Belle if Sermas Eu sou seu amor Que me protege aqui Eu sou seu amor Que me protege aqui Luz Azul Luz Azul